Eu consegui 25 novas mudas de capim santo com apenas uma planta Fica até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar como conseguir isso Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra você como fazer muda de capim santo em apenas 2 minutos Você só vai precisar de um vasinho generoso com bolinhas de argila no fundo, pode ser pedrinhas E um pano pra estar colocando aqui em cima, tá? E uma terra boa Com o tempo, o nosso capim santo vai soltando algumas mudinhas, como essa daqui, tá vendo? E minha terra tá muito compactada, então eu vou desmanchar esse vaso aqui e vou retirar as mudas Vou replantar aqui essas outras e vou fazer algumas aqui pra doação Então eu vou retirar essas mudas daqui pra poder fazer novas aí Você vai retirar assim, simplesmente puxando Cada uma dessa daqui é uma mudinha de capim santo nova Então você vai retirar essas folhas aqui, ó, laranjada E a gente vai continuar E olha que legal, fiz a retirada aqui das folhas mortas Olha a raiz dela, como que ela pega muito fácil, ó Isso daqui é fantástico Eu tenho mais ou menos aqui em torno de umas 20 novas mudas Eu vou retirar todas e vou replantar nesse vaso Vai ser bastante doação, viu? E olha pra surpresa de vocês, eu consegui 25 novas mudinhas Deu muita coisa mesmo, nem eu imaginava que tinha tanto Então, depois que você fez aí a retirada das folhinhas, aquelas folhas mortas Você vai ver com a sua planta aqui, ó Simplesmente colocar no vasinho aqui, ó É bem simplesinho, abre uma covinha aqui, ó Nesse vasinho aqui eu vou colocar duas mudas, tá? E aí você já vai ter praticamente Uma nova muda de capim santo Dessa maneira Depois eu vou completar ali com terra Mas é muito simples, é isso aí, ó 25 novas mudas Vou fazer agora o replantio delas aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos e até a próxima!